Você nunca deve esquecer que o Brasil te ama. Juntos. Mais uma lenda pra queimar hoje. Muito obrigado, CBT. A pratinha vai lá. Estou feliz de poder me juntar ao time da Copa Davis nos finals, né? Semana inteira de confrontos. Meu primeiro treino aqui hoje. Estou muito feliz por estar junto com a equipe, pela adaptação. Nós estamos todos num excelente momento. E agora é isso. É preparar firme, estar com essa energia alta e vamos com tudo pra cima dos caras. Merece muito estar aqui nesse grande estádio, nesse grande momento. Então, estou muito contente de fazer parte desse time. Estamos aproveitando o máximo possível. As condições são muito boas pra gente, parecidas com as que a gente jogou ultimamente, na Dinamarca e na Suécia. Então, o time está se adaptando muito bem, todo mundo muito confiante. Vamos pra cima que a gente tem grandes chances de fazer um bom resultado. e tudo pra eu ser junto de vocês. Valeu!